E começa mais um antigo visor, trazendo aqui pra vocês a turma do Sonic 2, o filme! É isso mesmo gente, estamos aqui com o nosso ouriço azul, mais legal de todos os tempos, o melhor mascote dos games na minha opinião, ele chega até a ser melhor que o Mario, polêmico né, mas a verdade é que eu gosto muito do Sonic, e o pessoal adorou a versão que fizeram para os personagens né, o Sonic, o Tails e o Knuckles na versão do filme, a Candide trouxe aqui no Brasil os bonecos que estão saindo lá nos Estados Unidos pela marca da Jack's Pacific, esse aqui é a versão do Sonic com snowboarding, teve várias versões de brinquedos, já mostrei vários e vários pra vocês aí, vocês estão ligados, eu sei disso, mas eu decidi pegar esses daqui pra minha coleção tá, porque eu achei que eles estão bonitos, estão bem feitos, falei aqui a parte de trás, diz que vem 13 pontos de articulação, todo o Sonic mais a prancha aqui de snowboarding, a embalagem não tem nada escrito em português, deram milhões de significados pra ele aqui, ele para o crime, ele salva o mundo e procura ser legal enquanto ele estiver fazendo isso. Aqui são os outros bonecos que você pode colecionar, o Knuckles, o Tails e o Robotnik, de todos eu achei o Robotnik o mais fraco, porque pra mim ele não tá proporcional ao que é apresentado no filme, eu tenho a impressão de que o Robotnik deveria ser um personagem maior, vocês sabem disso, que eu gosto de fidelidade das proporções, olha aí, super lançamento, 2022, junto com o filme aí que saiu, e aqui a marca da Candide, que importa e distribui em todo o Brasil, muito legal, eu mostrei um pouquinho dela lá na feira Abrin, 2022, tá o link aí pra vocês assistirem, vamos abrir pra mostrar melhor. O Tailsinho vem com uma arma lá que ele tem várias funções durante o filme, também a mesma quantidade de articulações, é o Tails Miley Sprower, acho que é o nome dele, é que o Tails está em uma missão para encontrar o Sonic, usa seu cérebro, ferramentas, bugigangas, e claro, suas duas caudas que ele costuma voar, também todo articuladinho, ele tem 14 pontos de articulação, tem um pouco mais, tá bem legal, e o Knuckles, cara, só pra vocês terem uma ideia como é que ele é bem maior, a embalagem é toda igual, né, você percebe que tem o rosto do Sonic aqui na embalagem, em si é o mesmo tamanho, só que os personagens estão maiores aqui dentro, tá muito legal no filme, cara, eu adorei esse filme, de verdade. O Knuckles é um das equidinas lá, não tem tempo pra conversa fiada, vai, conversa pequena, e ele está em uma missão para encontrar os grandes poderes dentro do universo, Action Speak Launder, then words, eu não sei, esse finalzinho eu não sei o que é não, essa coletânea vinha quatro personagens, eu não peguei o Robotnik, e nós vamos ver fora da embalagem já, demorando muito o vídeo aí, beleza? Olha aí os nossos três heróis, time do Sonic, já tá sem as embalagens, vamos fazer um 360 aqui pra vocês verem, mais ou menos como é cada personagem. Bom, como eu comentei, ele vem com essa pranchinha, a pranchinha é bem firme, bem forte, é um material que você com certeza vai poder brincar, e o boneco ele é bem articulado, é um boneco leve, muito leve, o que me deixa um pouco preocupado porque ele não tem a mesma qualidade de um Marvel Legends, por exemplo, ou de algum outro aí colecionável mais forte, pra que você possa manter por mais tempo na sua coleção. As conexões deles, só pegando no boneco você sente isso, mas, cara, a dobra deles é muito macia, é muito legal, tem vários pontos, tudo, porém, a sensação é de que ele é muito leve, e tratam-se de personagens cabeçudos, o peso do personagem tá muito aqui na cabeça. Então, fatalmente, com o tempo, quando as juntas já estiverem mais moles, não estiverem segurando tanto, eles tendem a ficar tombando, entendeu? Pra frente, pra trás, porque olha a parte do joelho aqui, você nota que ele é muito, muito frágil. Eu não tô querendo reclamar do design do personagem, porque ele tá realmente muito fiel aos filmes, em primeiro lugar, e aos próprios jogos. É um Sonic bem feito, né? Um Sonic feio, né? Como acontece muitas vezes em alguns bonecos aí. Ele é um Sonic bonito. A pintura tá bem legal, o meu só veio um pequeno defeitinho aqui no peito dele, mas nada que comprometa. Só tome cuidado ao escolher o seu boneco, pra ver na questão da parte dos olhos, pois eu já vi alguns Sonics com um certo espaçamento entre o olho e a sobrancelha aqui azul, que dá uma sensação feia na hora de você pegar o boneco. Então tome cuidado na hora de comprar, principalmente no rosto, né? Que é a parte mais importante dele. Mas aqui você tem toda uma sensação de pelo, ele tem mais espinhos, esse Sonic, que as versões dos jogos, aqui no meio. Ele tá bem preenchido. Eu acho, pra mim, faz mais sentido, né? Com a característica do Sonic. Enfim, ele é bem bacana, cara. Tem muitos pontos positivos. O principal deles é que vem o furo aqui no tênis. O tênis também tá bem fiel. O único ponto também é que veio algumas falhas aqui de tinta no tênis do meu. Eu gostaria de ter esse tênis, cara, na vida real. Não sei por que que não lançam aí. Eu compraria esse tênis. Eu acho ele muito bonito. Bem realista, né? É um tênis que você usaria com toda certeza. Chama bastante atenção. É bem legal mesmo. Bom, e aí você encaixa na prancha, conforme eu disse. E é isso que vai ajudar a manter o Sonic em pé na estante. Pelo custo-benefício desse boneco. Ele tá sendo vendido aí, em média, por R$150,00. Às vezes até um pouco mais caro. A não ser que você pegue promoções, igual eu fiz, com cupons promocionais. Eu não recomendo que você dê pra uma criança simplesmente achando que vai durar muito tempo, tá? É um boneco que, infelizmente, tende a quebrar, tá? Se você ficar manipulando muito ele, na minha opinião, as articulações dele vão tudo pro espaço de forma rápida. Agora, se você for pegar um boneco pra deixar mais exposto, ou com uma criança um pouco mais cuidadosa, aí beleza. Agora, se for uma que, mano, pega os bonecos e já joga pro alto, esse Sonic, ou qualquer outro aqui dos personagens, o Tails e o Knuckles, eles vão se espatifar mais rápido do que você pensa. Os Sonics, por exemplo, saíram do McDonald's, eles são muito melhores, são mais robustos. Eu acho que nesse aspecto é melhor você dar um boneco com menos articulações pras crianças. Principalmente no quesito do Sonic, ele é um personagem que é todo delicado, ele tem pernas finas, braços finos, cabeçudão. Tende a ficar todo molengo o boneco. Se você for utilizar pra ficar mexendo nele, fazendo foto, você pode até abrir a perna dele. Ele costuma parar, mas a tendência é cair fácil. E também não dá pra ficar inventando muita pose. A parte da luva, ele gira aqui, tem 360, né, a própria cabeça dele, 360. Não é um personagem pra você também ficar inventando muito. Tipo, ah, eu queria fazer ele correndo, tal. Você vai ter dificuldade pra fazer ele parar em pé assim, correndo. Diferente de alguns outros bonecos, né. Sendo que a característica do Sonic é correr, né. Vamos ver se dá pra fazer ele correndo aqui, ó. Mas não dá pra inventar muito, não. Se eu deixar ele assim, por exemplo, aí fica difícil. Sem a prancha, entendeu? Sem a prancha, já fica mais difícil. Assim é como ele fica lá nos jogos, geralmente, né, em cima do snowboard. Beleza, vamos lá pro Tails, vamos tentar deixar ele em pé aqui, né. Aí, aí, ó. Tá vendo as conexões, como saem muito fáceis? Vocês viram ao vivo aí, cara, ó. Eu não tô mentindo, não. É extremamente delicado isso daqui, gente. É muito plasticão, muito, assim, mas é muito frágil, na minha opinião. Então não inventem muito pra vocês não terem tristeza, ó. O meu Sonic já tá virando saci aqui, né. Não inventem muito. É um boneco pra você deixar mais parado se você é colecionador. Pra tirar umas fotinho básicas, vai. O Tails, pra mim, é um dos mais bonitos. Só que também é um dos mais delicados. O braço dele chega a ser mais fino ainda. A arminha que acompanha ele é bem legal. E encaixa bem na mão dele. Então ela abre bem pra encaixar. Aqui o sapato deles. Outro tênis super bonito que daria pra utilizar no dia a dia. Além dele ser menor, as conexões são menores. O rabo dele é duplo. Não dá pra você separar o rabo aqui. E a parte da pintura dele tá até melhor que a do Sonic, tá, na minha opinião. O cabelinho dele não gira. Cara, esse Tails tá muito simpático, tá muito legal. A vantagem do Tails é como ele tem esse rabo. Você pode deixar o rabo parado pra baixo pra ajudar ele a apoiar, né. Ah, cara, tá bem legal. Eu gosto muito do Tails e de todos os personagens, né. Eu acho que nesse quesito, como estamos falando do Sonic 2, do filme. Eu acho que você tem que pegar o trio, cara. Pra ficar bem bonito mesmo. Falar, pô, eu tô... Referente ao filme. Ó, já saiu um rabo também. Tá tudo caindo aqui ao vivo, hein, cara. Olha o rabo dele, ó. Tem o sem rabo, como é que... Então é todo molengão, cara. É molengão. Não dá pra ficar brincando muito, hein. Já tô avisando. E o Knuckles, pra mim, é o mais problemático, cara, de todos. Porque ele é muito grande. O corpo dele, a cabeça dele, a luva dele. Pra conexões e estruturas extremamente molengas e frágeis, cara. Então é o personagem que mais facilmente vai tombar. Eu tentei brincar aqui de deixar a mão dele pro alto. Aí o bicho não parava em pé de jeito nenhum, ó. Aí a coisa complica. Mesmo apoiado aqui no snowboard. Que por sinal, o snowboard é o mesmo do Sonic, tá. Você pode escolher qual você quer utilizar. Também dá pra fazer o Tails usar o snowboard. E o Tails também pode brincar aí, né. Isso é legal. Agora, o Knuckles, cara. A cabeça dele é gigantesca. E é super pesado. Olha aí os detalhes. Tem um pequeno defeitinho aqui nessa lateral. Mas nada que comprometa. O cabelo dele tá muito legal. Tá muito fiel ao filme, gente. Utilizaram os moldes corretos pra esses personagens. Eles não estão grotescos, né. O Sonic é um personagem que cai facilmente no bizarro. Se você não desenhar certinho as feições dele, os contornos e as proporções. Ele fica um personagem feio. Difícil de você fazer ele em 3D. Ou mesmo até no papel, cara. O Knuckles é a mesma coisa. O Tails. Tá de parabéns quem fez o 3D desses bonecos e imprimiu. O sapato dele está muito lindo também. Todos, né. Compraria todos os tênis pra andar na rua. É muito legal. Muito chamativo. A parte de baixo dele, ó. Parece um tênis de verdade. Na minha opinião, é nota mil isso, cara. Olha. É como eu comentei com todos. A parte de conexão deles são muito frágeis. É muito leve. Então você nota que a cabeça deles são totalmente pesadas. E o corpinho mais leve. Difícil de parar em pé sozinho. Principalmente assim que eu queria, ó. Tá vendo? Agora eu consegui, ó. O Sonic tá sempre brigando, né. Com o Knuckles, né. Apesar deles serem amigos agora. Mas a história dos dois é de rivalidade. O Knuckles pensa que o Sonic roubou a Super Esmeralda. E vai atrás do Sonic pra tirar satisfação, né. Aí juntos os dois. O Sonic e o Tails tem que enfrentar ele. Porque ele é mais forte. O Sonic é mais rápido. Mas o Knuckles sempre foi mais forte nos jogos. E no filme demonstra isso claramente. Então você tem uma briga de poderes aí. E se você quiser, você pode brincar com eles, né. Não vai roubar a minha Super Esmeralda. Eu não roubei nada. Quem roubou foi o Dr. Robotnik. Vamos, Sonic. Vamos dar o fora daqui. Antes que o Knuckles nos pegue. Venha, Tails. Vamos embora. Eu ainda vou pegar esse maldito oriço. Valeu pela brincadeira. E gente, eu costumo fazer vozes com a minha filha. Quando a gente brinca de boneco. Eu não sou o melhor nesse aspecto, tá. Mas tudo bem. E assim, nos despedimos deste vídeo. Nota 5 no Sonic. Nota 5 no Tails. E nota 4 no Knuckles. Esse é o meu veredito. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aí. Dá aquela curtidinha aí embaixo. Assina o canal. Ativa o sininho aí para receber as notificações. E coloca assim que quero receber todas as notificações do Antigo Visor. Porque o Antigo Visor é o canal aí mais legal do momento. Para mostrar colecionáveis, action figures, carros temáticos. Ou seja, dos filmes, séries e games. Todo esse universo nerd. Da linha de fast foods aí para vocês. Bonecos. A gente está aqui, gente. Trazendo tudo para vocês. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma